Empreendimentos da agricultura familiar brasileira podem participar do Stand Brasil na Feira Biofá, maior feira internacional de negócios do setor orgânico, que acontecerá na Alemanha. A participação do país será coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. As inscrições podem ser feitas até 19 de outubro. Informações no site mda.gov.br Legenda Adriana Zanotto